Um dos sintomas associados à infecção com o novo coronavírus é a falta de ar. Quando surgem as primeiras suspeitas de contágio, é importante saber medir a frequência respiratória do doente. A frequência respiratória calcula-se contando o número de ciclos respiratórios de uma pessoa no minuto. Um ciclo respiratório corresponde a uma inspiração e a uma expiração. Para medir a frequência respiratória, precisa apenas de um contador. Deve estar na vertical, relaxado e em repouso. Ponha uma mão sobre a região do abdômen e outra sobre o tórax, para sentir os pulmões a encher e a esvaziar. Para fazer uma contagem real da sua frequência respiratória, não deve acelerar a respiração, nem diminuí-la. Se fizer a medição sozinho, não conte os ciclos em voz alta. Se puder, peça a alguém para fazer a contagem por si. Essa pessoa deve começar por lavar as mãos e depois pô-las sobre o tórax e o abdômen do doente e contar os movimentos visíveis de inspiração e a expiração. Se a frequência respiratória for menor que 12 ou maior que 25, contacte o SNS24. Evite o contágio. Fique em casa.